E aí viajantes, vamos conhecer esse rio aí com três quedas natural e com água transparente, com muita truta, muito peixe? Bora comigo então, vocês vão adorar mais um passeio lindo em Pucon. Esse lugar realmente é sensacional, é um parque com uma lagoa azul, com cachoeiras de três quedas e muito peixe, muito, muito peixe solto, isso que é bom demais de ver, né? Olha essa foto, sensacional, né? Como descrever isso, só estando lá e acompanhando o canal. Bora se inscrever, curte aí, porque sempre tem novidades e um passeio mais lindo que o outro. Olha essa cachoeira, é muita coisa bela. Pessoal, essa trilha aí fica mais ou menos uns 30 quilômetros de Pucon. Então, fizemos com a agência, então foi muito bacana o passeio, valeu muito, muito, muito. Aproximadamente foi 25 mil pesos, né? Chilenos, o valor. E com guia, tudo certinho, foi pra descansar mesmo e curtir essa beleza. O lugar é muito bem estruturado. Olha essas passarelas, tudo bem organizado, tudo bem feito. Tem muita passarela, pessoal, mas muita mesmo. E desce, sobe, é assim, indescritível o lugar. Vale muito a pena. E o Visu, olha isso, né, Lu? Sem comentários. Aproveita aí, curte aí, que eu vou comentando mais no vídeo. Ah, um detalhe importante, pessoal. Esse valor que eu passei aí dos 25 mil pesos, foi assim, no passeio completo. Foi mais ou menos aí das nove da manhã até as quatro horas da tarde, até as dezesseis horas. Nós conhecemos vários lugares, tá bom? Foi Praia Branca, Praia Preta, esse parque das Três Quedas, né? O Mirante dos Peixes, que praticamente é tudo junto aí. E depois, no final, fomos aí com Termas. Nossa, Termas também foi muito bacana. Eu vou postar aí nos próximos vídeos. Foi muito legal. Curte aí, bora! Viva la vida, viagens! E aí, bora! Ó, estão aqui, cachoeira louca! Lindo aqui! Ó, queda, queda! É um flash atrás do outro, né? O lugar é muito bonito. Ó, um detalhe importante, que eu acho que dá pra todas as idades desse passeio. Desde criança, pessoa mais velha. Porque é bem, muito bem estruturado. É só fazer com calma. Eu tenho hora que eu dei uma aceleradinha aí, que vocês sabem como eu sou, né? Eu acelero mesmo pra tentar apresentar tudo aí do parque. Porque ela é grande, viu? Tem muitas trilhas. E o passeio que nós fizemos aí, a gente ficava quase uma hora em cada ponto, né? Então, eu dei uma aceleradinha, dei uma corridinha aí pra descer lá, ver os peixes e mostrar o máximo possível aí pra vocês. Aí, César! Trilheiro César! Olha a ferna! Tá aguentando não, comero? Olha a cor da água! Caraca, velho! Tchau, cara! César! Caraca, velho! Tá no ar! César! Olha esse rio A galera desce de rápido Com boia, caiaque Tudo mais A cor da água é um azul turquês Coisa mais linda Aí, tá vendo essas corredeiras aí? Teria coragem de fazer um rafting Ou se não um boia-cross Eles oferecem lá, hein, meu Na hora que eu vi esses passeios, deu cosquinha Só que é claro, né Nós não fomos na época pra isso Nós fomos em agosto, né Agosto é muito frio Então no verão, eu tenho muita vontade De retornar em Pucon Porque tem uns passeios dentro da água Que deve ser incrível Deve ser incrível Valor acessível Então, meu Eu acho que eu vou voltar aí no verão Com certeza Vale muito a pena, hein Dá uma pesquisadinha que vale a pena Bora curtir Nossa Que cor fenomenal Vocês estão curtindo a transparência da água Imagina isso aí com o sol Pegando o sol das 10, 11, meia-dia Deve ser sensacional Deve não É sensacional Eles mostram fotos pra gente aí Com verde e azul turquês Que, meu É de babá Então vale a pena escolher o horário também Fique esperto com a gente É um aquário isso Eu que gosto de peixe Fiquei babando Olha isso Os peixinhos comendo Olha essa cena agora A câmera pegou bem na hora que ele pulou Fisgou alguma coisa ali Muito legal, meu Vixi É sensacional É um aquário Um aquário natural Viva a natureza Olha o tamanho desses peixes Pelo que eu percebi Lá são divididos, sabe É um cantos menores Eles vão cercando, né Mas é uma produção pra natureza mesmo Que daí eles vão descendo o rio Tem parte que é solta já Deve ser pra criar É protegido, né Não dá pra pescar nada aí Então é muito bacana o lugar Olha o tamanho dos peixes Enorme Olha o tamanho dos peixes Olha o tamanho dos peixes aí estamos finalizando o passeio com as três quedas lindas demais espero que tenha curtido o vídeo se inscreva no canal para ajudar a gente e bora viajar viva la vida tem mais vídeos aí de Pucon em mais para frente continua no canal aí que vocês vão adorar